No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a arte realista e a literatura realista na Europa. Bom, primeira coisa para a gente começar a falar sobre esse assunto. As características, né? Vamos pontuar algumas características para depois a gente dar uma olhada ali nos slides, nas imagens, para a gente entender como é que funcionou essa coisa da arte realista, da literatura realista lá na Europa. Bom, primeira coisa, a grande diferença entre o realismo e o romantismo está na questão da objetividade e na questão de descrever a realidade. Então, o romântico era muito subjetivo, ele tinha muito aquela coisa do eu e o realista não vai ter essa coisa do eu. Ele vai parar de pensar nele mesmo e vai pensar na sociedade, vai olhar a realidade da sociedade, vai colocar a realidade dessa sociedade na tela e na literatura. Bem, os principais tipos de texto aí do realismo vão ser o romance e o conto. Então, antes do romantismo a gente tinha o quê? A gente tinha o romance e tinha a poesia muito forte. E no realismo a gente vai abandonar um pouco essa questão da poesia e vai trabalhar mais o romance e o conto. E esses textos geralmente vão estar fazendo uma crítica à burguesia dominante. A gente vai ver essa crítica nas telas também, mas a literatura vai ser muito influenciada, ela vai tratar muito desse assunto. Vai ser muito influenciada pela sessão da burguesia e vai fazer duras críticas à sessão dessa burguesia nos livros. A gente vai trabalhar também a psicologia dos personagens. Então, vamos lembrar os textos do Machado de Assis, que vai ser um autor muito influenciado pelo realismo europeu, principalmente de Esther de Queiroz, e que ele vai trabalhar essa questão da psicologia dos personagens. Vamos dar uma olhadinha aqui nos slides? Quero mostrar pra vocês algumas fotos aqui que eu peguei. Bom, a primeira foto que eu peguei aqui, a primeira slide que eu montei, foi o slide em que eu trago, então, a pintura do Eugène Delacroix, de 1830, chamada Liberdade Guiando o Povo. E aqui embaixo eu tenho o Grito do Ipiranga, a pintura brasileira, pintada por Pedro Américo, de 1888. Por que que eu trouxe essas pinturas? Pra mostrar pra vocês como que essa questão do tema vai modificar, como que vai mudar essa questão da pintura, do tema da pintura. E eu também coloquei aqui uma caixinha importante, que é pra gente lembrar que o realismo, ele é contra a pintura neoclássica, então, a idealização da pintura neoclássica, a frieza da pintura neoclássica e a pintura romântica, que é mais subjetiva, que é mais emotiva. Então, o realista vai ser contra esse tipo de pintura, contra esse tipo de pintura e contra esse tipo de literatura. Bom, aqui eu trouxe duas pinturas realistas pra vocês perceberem a mudança que teve no tema. E, inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando especificamente dessas duas pinturas, que foram feitas pelo Gustave Colbert, que é o pai do realismo, pai da pintura realista na Europa. Então, pesquisem aqui no vídeo, tem um aqui no grupo, desculpa, pesquisem aqui no canal, que eu tenho um vídeo falando sobre a temática social das pinturas do Gustave Colbert. Procurem aí, que eu vou explicar melhor esses quadros lá nesse vídeo. Então, eu trouxe o quadro Moças Peneira do Trigo e o quadro Os Quebradores de Pedra. Perceberam como modificou a questão do tema, do assunto. Então, o realista vai tratar da realidade mesmo, ele vai botar na tela e na literatura coisas reais e de uma forma muito objetiva. Aqui dentro dessa caixinha, coloquei informações importantes que a gente tem que entender. Então, qual é o contexto histórico para que o realismo europeu aconteça, floresce? São as teorias científicas e sociais e a revolução industrial, a revolução industrial 1 e 2, a 1 do vapor e a 2 da energia. Deixa eu explicar aqui para vocês, vou tirar aqui da tela, eu quero explicar aqui para vocês um pouquinho sobre essa questão das teorias. Então, as teorias científicas que a gente fala ali, sociais, são as teorias que estão sendo estudadas, estão sendo divulgadas naquele momento ali no realismo. Século XIX, finalzinho do século XVIII e metade do século XIX. Então, finalzinho do ano 1700, metade dos anos 1800 para frente. Quais são? São o Darwin, então a teoria científica do Darwin, a evolução das espécies, que vai, então, propor uma reflexão sobre o Darwinismo social, onde a gente sabe que os mais fortes sobrevivem, os mais adaptáveis sobrevivem ao ambiente. Então, a gente vai ver essa teoria científica e social também, influenciando na pintura e na literatura. Outra teoria que a gente vai ter é a teoria determinista do Hippolyte Steynne, em que o Hippolyte Steynne diz que o meio, o contexto histórico e a raça das pessoas, do indivíduo, definem o seu lugar na sociedade, o seu futuro, definem a sua vida. Também vai aparecer na literatura, bastante na literatura. A gente pode pensar, por exemplo, na literatura brasileira, no Curtiço. Vai ter, vai ser bem influenciado pelas teorias do Darwinismo social e do determinismo do Hippolyte Steynne. Outra teoria é o positivismo do Auguste Conte e o socialismo do Karl Marx, que vão influenciar essa questão aí da literatura e da pintura também, mas a gente vai ver com mais força, assim, na literatura. Deixa eu voltar aqui para minhas telinhas, para me mostrar aqui para vocês, a questão dos autores. Então, o realismo na Europa vai começar na pintura, em 1845, com o quadro O Enterro de Ornans, que é esse quadro que está aqui abaixo, que foi pintado pelo Gustave Coubert, que é esse rapaz que está aqui à direita. Então, o primeiro quadro realista. Primeiro livro realista da literatura europeia e mundial, o livro Madame Bovary, de 1856, que foi escrito pelo Gustave Coubert, e esse rapaz que está aqui, à esquerda do vídeo. O livro da Madame Bovary, ele vem quebrar com essa história da donzela romântica. Quem já leu o livro vai lembrar, quem não leu o livro, vou contar um pouquinho, e você não pode assistir, tem até um filmezinho com esse nome, Madame Bovary, que dá uma ideia aí dessa questão. O Gustave Coubert vai construir uma personagem chamada Emma Bovary, que vai romper com o aspecto da idealização da donzela, da donzela romântica. Por quê? Porque a Emma Bovary é uma mulher que sente, que não quer aceitar as imposições da sociedade, e que trai o marido. Então, ele vai trabalhar, ele vai desmontar o personagem romântico, a donzela romântica, que ao mesmo tempo ele vai abordar a psicologia da Emma Bovary. Então, ele é o primeiro livro da literatura realista, e ele é bem importante. Leiam, porque esse livro é bem legal. Deixa eu voltar lá para a minha telha. Bom, daí a gente tem também uma outra, um outro porém, que a gente tem que prestar atenção, que é o Realismo em Portugal. Por quê? Porque o principal autor do Realismo em Portugal, que é o Eça de Queiroz, esse rapaz que está à esquerda, vai escrever vários textos. Eu peguei aqui um dos mais famosos, que é o Primo Brasílio, em 1878. E por que eu peguei o Primo Brasílio, de 1878? Porque esse livro vai influenciar a literatura do Machado de Assis. Então, ele é bem importante, assim como referência aqui para a literatura brasileira. Deixa eu voltar ali, só para me contar para vocês a questão da... a questão Coimbran, que é uma questão que aconteceu, uma questão intelectual e cultural que aconteceu em Portugal. e que deu início à escrita realista em Portugal. Deixa eu contar para vocês. A questão Coimbran, nada mais é que uma briga, através de artigos de jornal, entre o Feliciano de Castilho, que é um romântico, e o Antero de Quental, que é um realista. O Feliciano queria que continuasse a poesia romântica, e o Antero queria que os escritores começassem a escrever na nova forma estética, que era o realismo. E eles brigaram através dos artigos de jornal. Eles se xingavam. Então, um publicava um artigo xingando o outro. Eles foram discutindo, discutindo, discutindo. O que possibilitou que as pessoas conhecessem e ficassem curiosas com a estética realista, principalmente da poesia, e o que possibilitou que a poesia realista e a literatura realista se firmasse em Portugal. Mas, como eu falei, apesar do Antero de Quental estar envolvido nessa questão, o escritor mais famoso é o Eça de Queiroz. Então, deixa eu ver. Aqui, nessa tela, eu trouxe uma outra questão para a gente pensar, que é a questão da pintura da nudez feminina. Essa pintura, chamada Origem do Mundo, de 1866, foi pintada pelo Gustave Colbert, o nosso primeiro pintor realista da Europa. E por que é interessante? Porque ele desmistifica a questão da nudez da mulher. Como que a nudez da mulher era apresentada? Dessa maneira. Como o Alexandre Cabanel pintou aqui em 1863. Então, o Gustave Colbert mostra a realidade da nudez feminina no quadro Origem do Mundo. Por isso é importante esse quadro. E uma curiosidade que eu trouxe para vocês aqui, uma releitura desse quadro, que um artista brasileiro chamado Henrique Oliveira fez no ano de 2010. Ele construiu uma instalação gigante com placas de Okatex, deu o nome para essa instalação, A Origem do Terceiro Mundo, e tu podia entrar dentro da obra. Isso é muito legal. Então, eu trouxe aqui com uma questão de curiosidade para vocês verem como que a arte clássica, ela influencia artistas até hoje. Ela influencia a criação artística dos artistas até hoje. Em 2010, ela estava influenciada do Henrique Oliveira. Bom, e aqui a minha última slide, eu quero comentar com vocês sobre essa questão desses dois quadros. Qual é a questão desses dois quadros? A questão desses dois quadros é a seguinte. Na exposição de arte de 1863, em que ocorria um concurso e que eles votavam para escolher o melhor quadro, o melhor artista, O Almoço na Relva, do Edouard Manet, foi banido da exposição. E por que ele foi banido da exposição? E por que o Nascimento de Vênus, de 1863, do Alexandre Cabanel, ganhou essa exposição? Porque existia aí um conflito ainda entre românticos e realistas. Notem que isso aqui é uma pintura romântica do Nascimento de Vênus. Então, essa pintura ganhou essa exposição, mas O Almoço na Relva, do Edouard Manet, ficou muito famoso, mesmo tendo perdido essa exposição, esse prêmio. E por que ele ficou famoso? Por que esse quadro ficou famoso? Ficou famoso porque o Edouard Manet colocou pessoas reais na tela. Então, além daquele quadro do Edouard Manet ser um quadro realista, ele é o primeiro quadro de arte moderna. Então, ele abre um movimento de arte moderna. E outra questão sobre esse fato de ele colocar pessoas reais. Deixa eu voltar aqui. Essa moça que ele coloca aqui na tela, que é a Victorine, notem que ela está olhando para o observador. Essa moça aqui, a Victorine, deixa eu voltar lá. Ela era uma prostituta. Então, ela atendia muitos clientes da intelectualidade, da burguesia ali da Europa, da França. Imaginem vocês, quando eles chegaram nessa exposição e deram de cara com essa prostituta, olhando para o espectador. Então, isso provocou uma revolta nas pessoas que estavam assistindo. Então, elas não votaram nesse quadro. Elas excluíram o quadro do salão de arte. E devido a essa exclusão, eles criaram, então, um outro salão de arte, um outro tipo de exposição, que é considerada o salão dos excluídos. Vai ficar bem famosa mais tarde. Vai colocar nesse salão tudo que é excluído do salão de arte normal, vamos dizer assim. Bom, gente, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar para vocês, que eu acho que eu já estou fechando esse vídeo. Não. Então, pessoal, fecha esse vídeo aqui. Agradeço quem ficou até o final. Se gostou do vídeo, curte o vídeo. Se tiver algum comentário, alguma pergunta, escreve embaixo do vídeo que eu respondo. Se não gostou do vídeo, dá um dedinho para baixo. E vou parando por aqui. Agradeço quem ficou até o fim. E até a próxima. Agradeço quem ficou até o fim.